E aí galera, tô Barão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Leste, Deus Mundial na Terra, o vídeo de hoje tá... Monstro, galera! Hoje nós vamos invadir aqui a fazenda, aqui eu já fiz uma destruição, mas aí eu vou fazer com vocês aqui, porque é a missão dos invasores, a gente precisa fazer isso pra poder invadir as caxangas lá dos inimigos lá e pegar recurso, roubar muito recurso, mas então é essa parada aí, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou matar aquele boss, beleza? Vou matar o boss e vou abrir aquele caixote azul, que é a missão do caixote azul, tomara que o celeiro abra também, pra gente dar uns... Dá uns peteleco aí naquele zumbizinho lá, que é top, mas antes eu gostaria muito que... pedir o like de vocês, beleza? Voltei com tudo aqui pra esse canal aqui, Last Day todo dia aqui no Tubarão a Lenda, beleza? Free Fire no Tubarão, link na descrição, corre lá, dá aquele apoio lá pro canal Tubarão e vamos que vamos Ó, já estamos atravessando a ponte aqui, vambora, vambora aqui, ó, ó, esse maluco aqui, ó, me deixou matar de presente, ó, show de bola, vamos deixar pra cá Que se vier o... o zumbi, vier o zumbi todinho aqui, ó, a gente faz uma paradinha aqui, ó, se vier o zumbi todinho aqui, beleza, show O que que eu vou fazer aqui, galera? O que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou matar o boss, né? Primeiro, ó, esse aqui deixou o quê? Esse aqui deixou nada de bom aqui não, beleza? Vambora, vamos matar o boss, galera, ó, tem um cachorrinho aqui Ah, o meu cachorro fodido aqui, meu cachorro tá fedendo a peixe, aqui tá morto, com farofa, tá destruído Eu quero pegar logo esse boss aqui, galera, vamos pegar logo esse boss aqui, porque a gente... é do mal, a gente é do mal E ele bateu, ele bateu, beleza, show, ó, beleza, show, show, é isso aí, ó, duas pra cada lado, deixa ele cuspir, ó, cuspiu, cuspiu, beleza, virou, cuspiu, cuspiu, ó, 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 ó É muito fácil, galera, é muito fácil, beleza? Ó, ó, muito fácil matar ele, tá? Viu como é que é fácil? Mas vamos matar ele na escopeta aqui Ih, caraca, galera Come Uh, moleque Deixou ela lenta Toma no cucurucu Toma Toma Deixa ele vir pra cá, deixa ele vir pra cá Beleza Uma porrada dele Ih, olha lá, e olha lá Bugou Bugou Toma Toma, seu puto Toma Ainda bem que eu peguei a roupa lá do candango lá, hein, galera, ainda bem Beleza, show Uh, 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 show Essa reparada aqui eu quero, beleza, show Vamos equipar aqui, ó, vamos equipar aqui, porque vai ser importante, tá? Agora vai ver aquele zumbi todinho lá O que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar minha 12 aqui na mão Vou pegar essa daqui, vou de 12 Beleza, beleza, beleza Opa, não peguei a bota, tá, galera? Não peguei a bota Que a gente tem que fazer aqui, cara Vamos pegar logo o caixote azul lá Vamos É, vou pegar o caixote azul lá e a gente vê o que a gente faz depois, tá? Vamos ver o que a gente faz depois aí Eu acho que o caixote azul tá pra cá, tá? Não tenho certeza, mas geralmente ele vem pra cá Olha isso, um doguito, doguito pra gente, beleza, show Ó Cara, não é o caixote azul Vamos abrir as paradas aqui, cara Vamos abrir aqui as paradas aqui Porque o caixote azul não veio ainda Beleza, pega tudo aí Vamos pôr tudo aqui, galera Vamos pôr tudo aqui Isso Vou deixar só essa parada aqui, a água e isso aqui O resto eu vou deixar ali, beleza? Isso, isso aí A gente deixa tudo ali Depois a gente vai e pega ali no miudinho, no sapatinho, tá? Essa é a estratégia aí, galera Essa é a estratégia Deixa tudo no paradinho ali, ó Beleza, show de bola Ó, o caixote azul aqui, ó, galera Vamos direto abrir lá as paradas lá Vambora aí Não vou fazer corte, galera Não vou fazer corte Então conto com o apoio de vocês Quero ver vocês assistindo esse vídeo até o final, hein, galera Vamos ver se a retenção vai ficar boa Último vídeo que eu postei aí O vídeo de ontem Foi top, galera Foi top aí A galera assistiu Mais de 40% do vídeo aí Eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? Vambora Cachorro latindo lá no final, lá Tô quase subindo de level aqui, ó, galera Indo pro level 66 Caraca, esses dias eu não joguei direito Porque eu já era pra estar no level 70 Mas vou focar esse final de semana aí Vamos ver se a gente chega até no level 172, beleza? Vambora aí Tem uns candanhos ali Caraca Demora demais, mano Demora demais nesse tempo aí Vocês vão botar no like de vocês, cara Vão botar no like aí, beleza? Show Show de bola, ó Vamos lá, aguasso aí, ó Largo, aguasso Abre Abre Opa, abriu Abriu, 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 abriu Boa Sapeca eles aí, ó Corre aí, tuba Corre Porque eles batem doído, hein Eles batem doído Show, show Já detonei aí os gordões aí Toma 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 Ha, 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 moleque Só de 12 na cara Toma 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 Subimos de level Vamos ver que a gente vai upar aqui, galera Toma Toma Show Show de bola Vamos ver que a gente vai upar aqui, galera Vamos ver que a gente vai upar aqui, beleza? Show de bola Opa, opa Caraca 100 anos de perdão Os invasores têm 10% a mais de chance de mostrar Uma base com spoilers Super pulmões Vamos nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Show Já ficamos full ali E vambora, galera Vambora aqui Vambora aqui Porque a gente tem que ver que tem lá de bom pra gente Tá, galera Tem que... Ó, ó Eles veio, galera Eles vieram aí, ó Surgiram do nada ali, ó Surgiram do nada ali pra atrapalhar o tuba, ó Ih, moleque Que isso Atrapalhando Legal, moleque Ha, ha, ha Moleque Toma, caputou Será que tem mais, cara? Será que tem mais? É zumbi que não acaba mais Outro cachorrinho ali, galera Outro cachorrinho ali Beleza Pega aí, ó Show Show de bola Outro dogzeto, moleque Será que vem motor aqui, galera? Será que vem motor aqui? Vamos beber uma água aqui Vamos beber uma água aqui Que a água fica atrapalhando ali, galera A água fica atrapalhando ali Beleza Show Completamos aqui Show de bola Vamos ver, galera Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vem cuidar um pouquinho pra gente, galera Vamos ver Uh 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 Olha isso, galera Veio o tanque da moto Aí não, parceiro Aí não Aí não Aí o tubarão brinca Tanque da moto De vez Pô, tem que começar a liberar as paradas aqui Vamos ver aqui, galera Olha isso aqui, cara Top demais Vamos ver aqui essa Essa Ó Não tenho ela Não tenho Beleza Show Ponta metálica, galera Ponta metálica Será que fica boa essa parada aí? Olha Ponta metálica, malandro Tem essa parada aqui Tem AK Ó Porra, moleque Ó Que isso Três barrinhas Três barrinhas, malandro Pega aí, ó Show Show de bola Isso aqui eu vou deixar Beleza Isso aqui não vou usar, tá, galera Não vou usar essa parada aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos deixar tudo aqui Vamos deixar tudo aqui Vamos por tudo aqui, galera Vamos por tudo aqui Só vou levar a água e a comida, tá Só vou levar a comida E a água E agora a gente vai fazer o que? Vamos abrir as paradas aqui, galera Vamos abrir esses caixotes aqui E vamos juntar Depois que a gente usa tudo Pra finalizar o nosso vídeo aí, tá, galera Pra finalizar Muita gente reclama aí Que, pô, Tubarão não finaliza os vídeos Pá, não sei o que lá Toma aí, ó Beleza Toma aí, ó Vamos finalizar essa parada aí Vamos lá Pega ali, ó Cachotão ali, ó Show Caralho Aqui, a fazenda Tem os itens top, cara Tem os itens top Pô, pena que acabou aquele evento lá, né, galera Aquele evento lá dos mercenários Que ajudava demais a gente, cara Isso vai fazer muita falta pra gente aí, beleza Show Show de bola, ó Tem os itens da hora aqui, cara Tem os itens da hora, da hora, da hora Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos pegar aqui nesse puto Show de bola Vamos lá, vamos lá Tem um baúzão aqui, ó Tem um saco de estopa aqui no chão, aqui Beleza Show Opa Haha, moleque Agora senti firmeza, mano Agora senti firmeza Beleza Nosso dog tá fedendo a peixe ali, cara Nosso dog tá caído, moleque Olha isso Show Peraí, peraí Vamos com essa parada aqui, ó Vamos com essa parada aqui O que que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar esse energético aqui Vamos pegar isso aqui Vou deixar isso aqui Vamos pegar isso aqui Corda eu vou deixar aqui É, esse daqui eu vou Vou manter Vou manter do jeito que tá, tá, galera? Vou manter do jeito que tá aqui Beleza Pega aqui Show Vambora, vambora Boa, boa Depois de vendo esses invasores Tá aqui no comecinho Aqui, ó Eu não vi as paradas daqui, galera Eu não vi as paradas daqui, né? Essas paradas aqui é importantíssimo, mano Que lixo Depois a gente vê ali, cara Vamos pro lado de lá Que aí a gente finaliza aí Encerra nosso vídeo aí Porque aqui a parada é louca, mano Aqui a parada é louca Beleza Show de bola Vamos Vamos pôr tudo aqui, ó Beleza Colocamos tudo ali Show de bola É pra cá, neném? É pra cá, moleque Vambora, papai Vambora Vamos lá Vamos ver se ali não tem Beleza Show Mas eu acho que tem mais um caixote pra cá, cara Tem mais um caixote pra cá Tem não, galera Tem não Tem que finalizar aqui, ó No celeiro aqui, ó No caixote azul mesmo Beleza Vamos finalizar aqui, ó Vamos pegar tudo aqui E não dá, cara Não dá Vamos pôr tudo Tanque 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 eu vou deixar, tá, galera? Tanque eu vou pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar cá Isso aqui Isso aqui Isso aqui Martelo Motor Relógio Beleza Isso aqui a gente pega Isso aqui a gente pega Pega isso aqui Vambora Show Comida também Água também Ah, isso aqui não pode deixar, não, cara Isso aqui não pode deixar E Vamos pegar aqui o tanque O tanque, né, galera? O tanque Vamos levar lá pra nossa motoca lá Galera, é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Arrebenta no like Porque Esse vídeo merece, galera Esse vídeo merece Limpando a fazenda E completando missão Beleza Tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau 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 Tchau